Boa noite, Trolls e Trollas. Boa noite. Ah, foi bom. Hoje, esse episódio marca o retorno de três veteranos, a casa do Erma, o próprio Erma, secundariamente, e o Vitor Sandes, querido Daniel Lacho, que não tá mais comentando nossos vídeos, talvez seja a chama reacendendo. E hoje a gente vai falar sobre o filme Border, ou Grants, ou em português, eu imagino que seja Fronteiras, mas eu não sei, enfim, é um filme sueco, de um cara chamado Ali Abassi, eu acho, Ali Assabi. A gente pesquisa muito bem aqui no Passeio Noturno. A produção faz um trabalho maravilhoso. É, mas o que importa não é essas frivolidades técnicas, mas sim a análise que a gente faz, exatamente, a mística da análise que a gente vai fazer. E eu vou começar, Erma, já que você é o que tá há mais tempo sem gravar, eu vou pedir pra você introduzir esse filme. Do que se trata o Grants, ou em primeira fácil do que se trata esse filme? É difícil de dar uma introdução, assim, de cara pro filme, porque você começa o filme na aduaneira da Suécia, né? Uma policial na fronteira ali da Suécia, fazendo controle aduaneiro. Me parece um aeroporto, não sei se talvez seja trem, alguma coisa do tipo, mas me parece ser um aeroporto. É uma policial um tanto quanto exótica. É, ela tem uma aparência diferente. É, ela mesmo se refere, ela como uma pessoa com uma falha no cromossomo, uma pessoa com uma certa diferença pro resto da humanidade. Ela é retratada de uma forma bem peculiar, no filme. Não é só a aparência, né? São os trejeitos. Os trejeitos, não. Ela é completamente esquisita, né? Ela tem um jeito bem esquisito. E ela é uma policial teoricamente muito boa, porque ela tem um olfato pra sentir o que as pessoas estão sentindo. Então ela consegue perceber medo nas pessoas, consegue perceber que as pessoas estão fazendo literalmente um olfato. Literalmente um olfato. Ela afunga. Ela tem literalmente um olfato. E ela tá na fronteira, é ótimo, né? Porque quando os caras passam com coisas que não deviam estar de posse deles, ela percebe... Acho que isso fica bem claro logo no começo. Na primeira cena, né? Que passa um cara com uma sacola e ela fala, ah, você tá com três ou quatro litros de bebida aí e você é menor de idade. É. Tipo, ela não perguntou nada pro cara, ela só soube daquilo. Sim, né? E aí tem... Eu diria que tem dois detonantes, né? Porque são duas tramas que, assim, no final a gente vai entender a conexão delas, mas que parecem um pouco paralelas em início. Eu vou pedir pro Vitor ler a minha mente e entender de quais dois fiapos eu estou falando. Tá, então tem toda essa narrativa. Eu não gravo há muito tempo. Então, vou ficar travado. Tem toda essa narrativa dela ser uma pessoa estranha e tal, que tem um feeling. E o que é impressionante, porque os policiais, eles só aceitam isso, né? É. Não existe questionamento. É muito naturalizado. É, eu acho que existe um... Tem meio que uma delegada, né? Que parece um pouco hesitar, porque ela percebe que não existiu uma causa provável pra apreensão que ela fez. Sim, sim. Mas tinha um conteúdo, né? Isso é um ponto importante, né? Um cara que ela para... Eu curti, porque aí aquela coisa, tá, tudo bem, é místico, mas aí a delegada fala, ah, funcionou, então, ok. Tem uma série Medium, não sei se vocês viram com a Patrícia Arquete, que era isso. A mulher consegue ler a mente, ver o futuro, e a polícia consulta ela não oficialmente, porque eles veem que funciona, apesar de ser meio absurdo e tal. Foi o que eu pensei de cara quando eu vi isso. No começo do filme já tem um... Aparece um cara que é igual a ela, nesses mesmos traços, sobrancelhão, bem esquisito. É, todo bem, vantajado. E, enfim, passa na duaneira e meio que não tem nada. Ele tem uma parada que parece uma bomba, mas você vê que... Mas que é um container de larvas. É um criadouro de larvas. E a primeira cena dela, ela pega um inseto e olha, contempla ele, assim, e bota de volta no lugar. É, ela é uma admiradora de insetos. Sim. De animais, em geral. É, ela mora numa casa com um cara meio white trash sueco, assim, né? É quase como se fosse um trailer e tem três Hot Vales e tal. É, ele é um criador de cães com exposição, me parece. É, e ele desconstrói essa noção de que Hot Vales é um cão de briga, né? Porque ele mostra... É coisa estética, né? Best Dog in Show. É, ele vai pra Dog in Show. E é no meio do mato, um lugar muito natureza. Tem um lago, tem... É um lugar bem bonito, diga-se passagem, né? Ele é dono, né? Depois você descobre que ele é dono daquele albergue ali e tal. É, tem um... Aí tem esse cara que você descobre que... Tá, direto você vê que tem um cara que é igual a ela, com as mesmas idiosicrasias. Sim. Você vê que vai ter alguma coisa que vai sair dali. E, paralelamente a isso, tem a delegada falando Tá, a gente tá investigando... É, ela descobre, na verdade, a Tina, a principal. A principal Tina, ela descobre farejando um SD... É, um cartão SD. É, de um cara executivo, como se fosse assim. E ele descobre lá uns conteúdos, né? Pornografia infantil. Pornografia infantil, né? E, enfim... Aí tem uma linha de investigação, que é ela nessa parte do... Procurando esses caras e tal, usando o poder dela de farejar. É. E ela, às vezes, se encontrando aleatoriamente com... Com esse outro cara peculiar. É. E... É, na verdade, o cara... A primeira cena é ele entrando no país e passando por ela, né? Sim, sim. E aí, logo depois, ele passa na volta. E aí, na volta, ele já dá uma provocada nela. Tipo, olha eu aqui de novo. Ela tem aquela cena meio constrangedora. Ela exige que ele seja revistado. Exatamente. E aí, você começa a descobrir, né? Que essa pessoa, na verdade, com barba e uma voz embargada, tem uma vagina e tem uma cicatriz acima do cócci, né? E a gente já sabia que ela tinha uma cicatriz acima do cócci, porque mostrou ela nessa casa dela, tomando um banho de rio. Então, você tinha visto que ela também tinha... E ela toma interesse, né? Porque já tinha essa semelhança fisionômica e o cara é super misterioso, a pessoa, né? Porque esse filme definitivamente nubla os limiares do gênero, né? Mas de uma forma um pouco mais fantástica. Mas que eu imagino que trace alguns paralelos com a vida real, assim, né? Acho que é um filme, não sei, que ele fala muito sobre o que é ser diferente, né? É muito mais perturbador de assistir do que, de fato, de terror, de assustador. É, sim, sim, sim. Essa é a minha primeira crítica ao filme. Eu achei que ele só não conseguiu fazer... É porque a gente revela já o que é? Spoiler. Eu só estava falando. Spoiler moments. Eu só estava falando, é. É porque, pra mim, foi isso que o Max falou. São duas linhas, né? A linha dela como policial, com essa habilidade inata dela. E uma linha dela se descobrindo. Porque, claramente, o cara sabe mais que ela sobre essa... Ela vê que tem alguém que nem ela, né? É porque ela fala, ah, eu sou deformado, eu tenho cromossomo. O cara fala, não, você é perfeito. É, ela se sente constrangida em ser quem ela é. E o cara é muito naturalista. É, ele é orgulhoso, assim, por isso. E ele fala, assim, ah, os humanos não sabem nada. Você fica, ah, mano, tipo... Ele fica nessa vibe, enfim. Uma hora você descobre que eles são trolls. É, exato. A gente refere a eles mesmos como trolls, né? Eu... Eu sei da mitologia. É, exatamente. Foi o que eu pensei, porque, tá, troll a gente tem uma noção, mas depois a gente começa a falar em cria de trolls e aí tem o... Hisset. 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 Hisset, é. Que é, sei lá, um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Também, né? Que é, acho que a gente está quase se adiantando, mas, mas, é... Basicamente, tem todo uma coisa, né? Articlórica, nórdica, escandinava, sei lá. Sim, sim. No início eu achei que ia ser meio lobisomem, porque ele passa por uma transformação de noite. Eles conseguem... Eles têm uma relação com os animais, com os cachorros e tal, mas depois vira uma coisa mais, tipo, um humanoide, mas que não é bem humano, né? Tipo, e é isso, cada um lida com a sua alienação do resto da humanidade de uma forma diferente, né? Ela se sente mal, ela se bota pra baixo e tal, e ela tem, não sei, intenções boas para com a humanidade, enquanto que ele é um cara meio magneto da parada, né? É, um anti-humano. É, ele é diferente e ele sabe que os humanos, a gente vai descobrindo, né, que os humanos fizeram experimentos terríveis com os trolls e tal, e ele quer se vingar, ele tá dando troco, assim. E essa, o filme acaba sendo um grande dilema moral pra ela quando ela é defrontada com essa realidade, que ela não é humana e que mentiram pra ela a vida inteira e que ela é vítima histórica de opressão, assim. No momento que ela descobre isso, ela já está se envolvendo com esse cara. Traindo o White Trash, isso é, acolher? É, é. Meio que traindo é uma coisa meio, talvez, forte, né? Porque não mostra em nenhum momento ele tendo um relacionamento amoroso. É, e só mostra uma vez, ele tentando transar com ela, quase estuprando, assim, e ela fala não, sai, sai, sai. E ele fala, não, você não pensa nos meus sentimentos. Eles meio que moram juntos, ela fala isso. O pai dela, que é meio senil, né, pergunta se eles transam e ela fala que não vai responder, né? Sim, é. Ela fala isso pro pai, né? Ah, eu gosto de morar com alguém. É bom ter alguém em casa. É, mas fica claro que não existe uma identificação. Afeto. Exato. E aí ela descobre isso de ser troll conversando com o cara já no momento onde eles estão tendo um relacionamento afetuoso, pelo menos. Nesse momento aí, que eu acho que é uma virada, ela se entrega completamente, não pro cara, mas pra vida, assim, do troll. É, que são seres da natureza, né? Quero descobrir mais. É, o cara fala que existem na Finlândia. Na Finlândia, exatamente. Um grupo pequeno. Que você não consegue procurar eles, eles que acham você. E é uma vida difícil, ela, não, foda-se, isso aí, eu tô me descobrir, não sei o quê. Só que aí vem a segunda grande virada, que é quando ela descobre, ela vai investigando o cara, tem umas paradas estranhas, o cara dá luz pra um bebê de pau. Ela não investiga o cara, ela não investiga o cara diretamente em nenhum momento, né? É, não, é. É, porque eles acabam transando, né? E é uma coisa muito feral, né? Ela começa a mostrar um lado selvagem, assim, bem esquisito. E aí, meio que você descobre que ela tem meio que um pênis, né? Tipo, que retrate o que ela nunca tinha visto, né? Que sai ali na hora, ela penetra ele. E, assim, rompeu com qualquer, né? Tipo, qualquer pensamento normativo. Rompeu a barreira do normal, né? É, exato. E... E aí, ela, né? Tipo, ela reconhece que alguma coisa, tipo, tudo que ela pensava sobre si, sobre a condição dela é meio que virar do avesso e eles meio que construem uma relação e aí ela... Ela descobre que ele foi abusado. Sim. Quando criança, isso eu acho que é bem relativo, bem interessante essa história, porque depois você... Ela, durante esse relacionamento, acha... Ele tem uma coisa muito chisita, que na geladeira dele ele bloqueia com silver tape. E aí ela fala, ah, o que você fez com a geladeira? Ela fala, ah, eu precisava de privacidade. E aí, depois, ela mostra, em uma cena, mostra ela abrindo a geladeira e achando um bebê troll. Feto, troll. Não fertilizado. Que é o recid. É não bebê. É uma criatura de barro. É, meio que um vessel, né? É um corpo... Não fertilizado, não fecundizado, né? É porque tem bebês trolls. Eles são, eles são, parece que eles binários, no sentido, tipo, o cara, parece que o cara fica grávido. É, é isso. Mas esse bicho não é, ele é tipo uma coisa, ah, ele fala, ah, eu tenho esse bicho de vez em quando. É, tipo, é... Regularmente. É quase que uma galinha. Isso acontece regularmente. Só que, em vez de botar ovo, ela bota um bebê, só que o bebê não tem alma, assim, por exemplo. Não, não tem nada, ele é só uma parada... Ele dorme e come. E ele fala exatamente isso. Ele só dorme e come. E morre depois de alguns dias, sei lá. Enfim, até aí, né? Tranquilo, até é normal. Até é normal o filme. Só que aí, que é a outra parte que eu acho interessante, que ela tá numa investigação dos pedófilos e tal que tá rolando. É, de todo um cartel de pedofilia. É, cartel de pedofilia e tal, e ela descobre que, tipo, tem um bebê na casa que eles estão investigando que não era pra ter, porque o cara cruza os dados lá e vê que não tinha filhinho, enfim. E acham... Eles acham uma câmera com... Eles acham uma parada perfeita pra inclinar os caras. É. Câmera com... Mas também é muito fácil de achar. É, se você tem um poder mágico. Ela entra no negócio e fala, tô sentindo o cheiro aqui. Tá dentro do troféu da Champions ali, que eles guardam na patina. É, claramente, né? Se você vai numa casa que tá cheio de troféis... Uma delas tem pano infantil. Nem todo mundo é tão vencedor assim. Sim. Então os troféis são bem suspeitos. E a gente não sabe a legalidade sueca. Porque eles invadem a casa. É, eles arrumam quando não tem ninguém dentro. Eles acham a fita e depois... Isso é usado direto. Troca pra cena direto. Corta a cena direto. Corta a cena direto pra delegacia. E a delegada mostrando a fita. Interrogando uma das... Então assim, eu imagino o tempo que tem tido, né? Acho que não ligaram muito pra isso. É. Não ligaram muito pra fita e dignidade do... Mas sim, mas assim, é uma cena... Só pra falar assim, ah tá, achou a fita, beleza. Aí às vezes, com um pouco mais de investigação, que era um casal normal, bem normal, inclusive. Um casal bem assim, padrãozão. É, ela até se refere como casal IKEA, né? É. É, só que... Eu descobri que pra Suécia a IKEA não é uma... Tipo assim, é uma coisa muito americanizada. É, IKEA é tipo... Talvez a... Casa de Bahia. Acho que é a casa de Bahia do Brasil. Casa de Bahia que você monta tudo, né? É, é, total. E aí, com um pouco de investigação, eles descobrem que tem alguém... De novo, com o poder mágico dela, que fala, ah, você tá mentindo, tá? Descobrem que tem alguém que tá dando esses bebês, né? Porque é uma rede de pedofilia, então assim, não são os filhos daquelas pessoas. É, eles são meio peões nesse jogo. É, ela sente que as pessoas estão com medo de alguém. É, com medo de alguém. Enfim, aí tem uma... Aí vai vir a segunda... Não, ainda não é a segunda virada, mas eles estão escoltando um dos caras, do pedófilo, né? Na casa, e aí, tipo, eles param um pouco. Tem um alce no meio da estrada. O que é mal feito que isso podia ter dado a volta, né? Que nem você falou. É verdade. Ele não tá tapando a estrada. Ele não tá tapando a estrada, ele tá só numa pista, né? Eles param porque eles são uns policiais de merda, depois vocês viram nisso. E porque ninguém atropela nenhum animal nesse filme. Primeiro filme de terror, quem não tem atropelamento de cervos e... Eles tem que freio impressionante nos carros. Aí vem o cara lá de trás. O troll, né? O troll, o... Vora. 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 Sotaqueirado. Vora. Aí ele vem, assim, lá de trás, enquanto o carro tá parado, né? E tá o pedófilo no banco traseiro, xingando os policiais. Os policiais são os merdas. Os policiais estão batendo papo ali, né? Aí o cara, assim, merda, fucking pezes, isso aqui. Aí vem o cara, abre a porta, tira o cara, né? O pedófilo. Mata o maluco. Os policiais demoram, sério, uns quatro segundos pra entender. Ele demora bastante. Ele ficou, assim, olhando pra frente, ele diz, ah, ok, tira. Alguém tirou o nosso preso. Ele sai e o maluco já foi embora. Se fosse no Brasil, isso não acontecia. Não, cara. Ele só ia virar e atirar em todo mundo, assim. Matar vários civis em outros casos, assim. Vários não-trolls. É, aí você fala, caralho. Aí, tipo, nessa hora, a gente tá pensando, tá, pô, ela falou do pedófilo pro cara e o cara ficou... Ah, vou matar o pedófilo. É, porque os humanos destratam todo mundo. Mas a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Porque, na verdade, ele é parte do esquema. Sim, ele é o cara de 20 anos, né? É, exato. Porque ele tem essa coisa de, tipo, os humanos fuderam com a gente, com a nossa prole, então eu vou fuder com eles, né? Como é o nome disso? Misantropia. É, misantropia, é. É, então assim... Só que a misantropia é que vem de um não-antropo, né? É, exato. Vem de um troll. Vem de um troll. Porque ele tá nessa... Um troll. Nessa ideia de, tipo... Misantropia. Eu vou fazer eles... É uma coisa meio, sei lá, eu achei meio estranho o plano do cara, mas... É meio Magneto. Meio que eu quero me virar. É, mas é de uma forma bem... Não, mas é um Magneto... Vou me virar do prazer pra esses caras aí, do jeito que eles querem ter prazer. É, ele odeia humanos e ele é tipo um terrorista de humanos, contra humanos. Ele quer mostrar que os humanos são horríveis quando dada a oportunidade. Sim. Acho que é isso. E que eles vão se fuder também, tipo, porque... Né? Toda a operação dele é às custas da prótese dos humanos. A gente tá descrevendo esse cara, a gente tá comparando ele com o Magneto, mas se você ver o cara em ação, ele é tipo um maluco muito... Creepy. Tipo, se ele não é... O cara é muito creepy. Parece que, tipo, a gente tá descrevendo o maluco como se fosse tipo uma pessoa assim... Não, acho que eu acho, assim, olha que carnaval passou, mas foi o beijo mais bizarro que eu vi esse ano. É, é um beijo esquisito. Os dois se beijando foi o beijo mais bizarro que eu vi esse ano. Mas, cara, isso... Assim, é bizarro, mas é bom no sentido que quebra... Cara, essa é a parada. Que é bizarro. Você fala, cara, essa é bizarro. Mas não é bizarro porque os dois são esquisitos, é bizarro porque eles se beijando fazem de um jeito bizarro. É, não, mas essa é a parada, isso é uma coisa que eu queria falar, porque a gente... A gente levou um tempo recorde pra falar sobre a história do filme, mas eu acho isso bom porque eu acho que é muito pertinente cada desenvolvimento da trama pra falar sobre isso. Tem mais três. Vamos lá. Eu vou fazer esse corre enquanto... Vou perguntar. Porque... Eu acho que esse filme, ele faz um bom serviço de construir uma história que, assim, por mais que tenha elementos bizarros, ela é... Ela é... Ela é... Ela é meio... Unear, estruturadinha e tal. Boa. E ela tem uma protagonista que não se encaixa em padrão nenhum de beleza, de personalidade e tal. E... E mostrar, tipo, um casal principal que faz... Se relaciona de uma forma tida como grotesca e não aquela coisa super elegante, romantizada, sabe? Sim. E eu acho que isso foi um dos grandes pontos positivos, assim. Porque eu comprei muito a relação deles. Claro. Eu simpatizei pra caralho, assim. Uma pessoa que se sente esquisita a vida inteira e aí se permite ser natural com alguém... É totalmente incompreensível e justificada aquela cena. Isso é legal, tipo, narrativamente, mas é legal também, tipo, na meta, coisa, tipo... O filme tá fazendo uma parada que, tipo, pode alienar parte do grande público que quer ver... Caralho, Jessica Alba, assim. Tô usando referência de décadas atrás. Jessica Alba. Não, eu acho que ele vai morrer agora. Jessica Alba e Tom Cruise. Ele morreu quando eu falei de pós-terror, pós-horror. É. O termo de um mês atrás, eu não encadar, dois anos aqui. Então, eu tava atrasado. E defrontado com isso, tipo, mostrando, cara, existe pessoas que não são deuses gregos, que têm histórias tocantes, catásticas também, assim. Retrata de uma forma muito natural aquilo. É, você não... Eu não fiquei, tipo... Eu não fiquei, tipo, desconcertado, assim. Eu achei... Eu fiquei mais desconcertado, que nem o Erwin falou, não pela aparência, mas pelo... Tipo, na hora que eles iam fazer sexo, era uma parada muito estranha. Mas eles... Os criadores... Quebrando todas as barreiras, né? Claramente. Quebrava muitas barreiras. Era a pessoa que se portava como fêmea, tava transando, enfiando no cara que se portava como homem. Com uma probosta de que ela não tinha... Sabia que ela tinha, exatamente. Sendo que ela nem sabia que ela tinha um pênis. Ela descobriu de muito. É uma coisa muito doida. É importante deixar claro que o cara, ele é... Assim, ela é bem feminina no sentido da palavra de roupas e tudo. Voz. Ela foi criada como uma mulher. É, socialização, né? E o cara também... Na relação dela com o White Trash lá, ela... O cara, ele é impressionantemente, por mais, né, tipo, pouco se fudendo que ele esteja pros padrões humanos, ele é bem masculino. Sim. Talvez até seja um ponto do fato dele. Eu acho que eles estão querendo falar, tipo, numa nota mais real e menos fantástica, falando sobre como, cara, não existe isso. Sexualidade é um tabu que tem que ser quebrado. É, e muitas coisas são socialmente construídas e, às vezes, as pessoas não vão desempenhar os papéis que você espera, que lhes foram atribuídos e tal. Só acho que é um comentário muito pertinente, muito contemporâneo, assim, mas que funciona na narrativa também como... Meio que eles criaram as regras deles ali e elas encaixaram e não foi a coisa mais normativa de todas e... Eu acho que isso só serviu, isso é bom. Isso só serviu pra história, não é nada, tipo... Um choque pelo choque, é só fazer sentido. Zero choque pelo choque. E a parte que ele fala, não foi forçada. Tem conteúdo. É, isso também tem um negócio que é legal, que é, tipo, durante um tempo eu pensei que não ia ter nada sobrenatural nesse filme e ia ser só, tipo, ah, eles são desse jeito e foda-se, isso nunca vai ser discutido. Mas quando ele fala que eles são trolls, eu acho que tem uma empatia imediata no sentido, assim, tipo, foda-se, a gente é de outra espécie, tá, cara? A gente é o mito perfeito, a gente é o que a gente é. É, e explica... A gente não somos humanos desse jeito e, ah, eu tô, tipo, ou não do... Não, não, eles são, tipo, criaturas que foram exploradas e oprimidas. Porque tem muita, né, tipo, relação com coisas da vida, assim. E explica esse comportamento dele de falar que... o tempo inteiro em humanos, né? Porque os humanos, não sei o quê, você não deveria falar com os humanos, você não deveria ouvir os humanos. Entendeu? Então, é uma coisa muito forte se falar num filme contraterrado por humanos. Exato. Até onde a gente estava vendo, né? Então, explica muito isso, eu acho. Essa cena. Mas, enfim, aí, continuando, o cara, ele faz esses... esses bebês, entre aspas, de barro. Ele até fala que eles se moldam e tal. Aí você entende como é que ele faz a parada do... do... Ah, ele matou o cara, né? Só pra voltar um pouco. Ele matou o cara, não porque ele... Ela tinha raiva do cara, mas o cara ia falar. O preso. Porque ele tinha que acobertar as raízes do esquema de pedofilia. Então, assim, ele matou o cara, ele fala, ah, matou o cara porque o Felipe estava indo pra delegacia confessar. E tem um... E ela, nesse momento, ela se coloca do lado dos humanos. Ela fala, não, isso é... Isso é doente. Você não pode permitir uma coisa dessas e tal. E é porque também tem um... Tem uma hora no filme, bem no começo, tem um casal de... Porque ela mora ali na região, ela conhece todas as pessoas da região. É lá, Lula, Cabanas, parece. Então, assim, tem pessoas que ela conhece na região. Ela não é, tipo, Meremita. E tem uma hora que ela está levando um casal de... Um casal que está com a mulher grávida. Enfim, aí tem um casal, uma informação de casal com a mulher grávida. Que mora numa cabana que é a Lula. É, mora naquela Lula. E esse cara, uma hora, né, o Vore. Vore. Ele, enfim, ela fica amiga dele, ele passa lá, dá uma creep bizarra no bebê. É, com essa charada, né? Enfim. É lindo, não sei o que. É, aí depois você descobre que, tipo, ela... Depois que você tem todas essas... Logo depois disso. Ele tem o... É, o filho lá, o negócio. Sei lá, não sei se é o filho, mas... É uma entidade inorgânica, sei lá. E mais pra frente no filme, você vê que esse casal, né, a mulher tá chorando lá, e a Tina fala, ah, o que foi? Ela chegou lá no quarto, tá o bebê, com a mesma marca do... He says. Do bebê barro. Aí você... Ah, tá. Então ele pega, né, o esquema que ele faz aí, ele pega o bebê barro, ele molda... A forma da vítima dele. A forma da vítima e rouba o bebê, né, real. O humano pra fazer as atrocidades pornográficas. Ah, assim, o bebê barro... O bebê barro vai morrer em pouco tempo, então o casal vai pensar que é, tipo, foi uma morte, sei lá, natural. Sim. E meio que um crime sem vítimas. E o filho vai ser usado num ringue... É usado terrivelmente. De pedofilia, de pornografia infantil. Assim, é legal, é legal no sentido... Não, isso é legal, tá? Isso não é legal. Gente, não... Não sequestrem bebês... Isso é um molde, né? E não substitutam por golems... É, golems. Por golems de trolls. Mas, assim, eu achei muito conveniente isso. Você fica... Pô, é sério? Você realmente tem a de cura perfeita, tá vendo? Você caga bebês de barro. Mas depois eu pensei... É, que esse molde... É verdade. É o barro... É bem conveniente. Mas depois eu pensei, assim, que melhorou um pouco pra mim isso. Foi que, tá, então ele... Com certeza, ele já tem tirado isso... Tem premeditado. Tem parada folclórica. E aí ele fala, ah, tá, já que eu posso fazer isso, então meio que o que ele faz é... Ele uniu o último agradável. Ele caga bebês de barro e ele odeia humanos. E aí ele fez, eu achei... Deu um jeito de usar a condição natural dele pra se vingar. É, e no final, ela se liga que ele tá fazendo isso. Ela confronta ele nas barcas de Niterói. Ela vê que, tipo assim, nem todo humano é ruim e você tá simplesmente fazendo... É, e ele fala, você ainda pode se juntar a mim, não sei o que e tal. Aí eu falo, não, mas eu não vejo sentido em praticar o mal. E ele fala, então você é humano? Eu falo, se ser humano é pensar isso, então sim, né? E aí ele é preso. Ele é algemado, na verdade, só que ele se joga das barcas e vai cair no céu. Se esses filmes são horríveis, eles não conseguem... É, pensa assim, o índice de crime na Suécia é baixo e eles ainda tão na cidade do Cu da Suécia, tá ligado? Eles não tão preparados pra qualquer crime. Acho até plausível, é. E aí ela confronta o pai, né? Descobre que o pai era um zelador num hospital psiquiátrico no qual eles faziam experimentos nas criaturas, nos trovos. Os trovos foram enterrados todos lá. Ela meio que renega o pai, descobre que o nome dela original é Reva. E aí ela vai se compadecer no cemitério e chora. E acaba o filme. Não, não acaba o filme. Ah, é porque ela recebe um bebê pelo correio. Ah, é, é verdade. E com o cartão postal de visite à Finlândia, ou seja, a resistência... Não, o cara sobreviveu... O que eu imaginei que, pro final, a gente não conversou, então, assim, vou expor o que eu imaginei que aconteceu. O cara que se jogou no mar, né, o troll, se jogou no mar, não morreu, chegou na Finlândia, estava grávido dela e mandou o bebê dela por correio da Finlândia pra ela. O bebezinho com barba, sim. É um bebezinho com barba, que depois aparece sem barba, acho que ela fez a barba do bebê. Claro, claramente. E é isso, acaba com ela dando um gafanhoto pro bebê comer. É, aí você não sabe se ela vai se jogar total na vida troll. Ela já tinha se jogado na vida troll, ela tava vestida, tipo, de um jeito troll. Não é, ela expulsou o white trash da casa dela, ela fechou, cortou laços com o pai, no fim das contas, né? Não usava mais o carro, o carro tava abandonado ali, assim, servia, claramente. Exato, com a raposa e tal. Ou seja, ela não saía mais dali. Mas ao mesmo tempo, a empatia dela por humanos fez ela prender o vôr e meio que tomar o partido da humanidade. Mas quando ela viu o bebê, a gente não sabe, né? Se ela vai, ah, vou pra Finlândia ou vou criar esse bebê na Suécia sendo um humano, assim. Sim. Porque na Finlândia só tem troll na Suécia. Acho que essa foi a grande mensagem do filme. Na Finlândia. A mensagem de xenofobia bizarra, escandinava. É por isso que é a fronteira, né? Mas, cara, gente, a gente falou um pouco sobre as nossas impressões do filme, né? Eu queria falar que eu gostei muito desse filme. Eu achei a história criativa, eu achei imprevisível, achei muito bem atuado. Uma atmosfera foda, um som bom, um visual foda. E uma ideia boa, uma coisa que propõe reflexão, assim, sabe? Não sei se eu fiquei horrorizado, mas eu certamente fiquei investido na narrativa, sabe? Você falou que teve coisas que te deixaram meio reticente? É, porque eu pensei que... O nome do filme, eu não tô, né? A gente acabou de ver, então não parei pra pensar direito sobre isso. Mas eu pensei que ele ia pra outra linha, ia ser a coisa de fronteira. Até tem, né? Uma forma mais metafórica, mas... Acho que é mais no sentido de quebrar a fronteira do que no sentido da forma. É, exatamente. É porque ela é do... Não, eu acho muito bem bolado, assim. Acho que eles fizeram uma alegoria boa de fronteiras geográficas, fronteiras físicas, fronteiras de espécie, no caso, né? Ideológicas, sabe? Eu fiquei perturbado. Eu acho o nome muito perturbado nesse filme. É um filme que não te dá susto em nenhum momento, não te dá medo em nenhum momento, mas ele te traz perturbação desde o início. Desde o início você fica perturbado. A primeira cena você vê que é algo de errado, assim, né? Ele se propõe a isso e ele faz isso com maestria, assim. Ele te deixa perturbado mentalmente e visualmente desde o início. É impressionante que tem até um roteiro bem fechadinho, assim. Tem, tem. Pra esses filmes não é normal, assim. Eu achei bem interessante, assim. Bem interessante. Realmente não é um filme que eu diria que é um filme de terror. Eu acho que ele tem nuance. Tem muita nuance nesse filme, assim. Muito bem boa. Visualmente é bom. A atuação é boa. Eu gostei muito. Bem concebido. Eu comprei muito, é. Tem uma mise en scène, tipo, aquele microcosmo ali, eu tava ali. Eu tava completamente comprando, sabe? Sim. Eu tenho, não sei, poucas ou nenhuma crítica, assim, a fazer, assim. É, eu... Ele tem o tempo certo. Isso é uma crítica positiva que eu tenho a falar pra ele. Eu teria que pensar melhor pra fazer uma... Eu gostei. Não foi um filme que eu adorei. Não achei nada... É uma crítica legal e tal. Como a gente falou. Ele acaba bem no sentido, acho que tem aqui uma hora e meia. Ah, uma hora e quarenta. É, um pouco mais, é. Geralmente esses filmes, que eu vou chamar de filme e arte, porque eu sou um ignorante, eles sempre se prolongam, tentam fazer cenas muito prolongadas. Ele é objetivo, né? Ele é... Não tem nenhuma cena jogada ali. Ele é muito mais objetivo que a gente. Não, é, com certeza. A gente tá aqui meia hora e começamos a falar sobre o que a gente achou. Ele tem essa coisa de pegar um roteiro e fazer... Não, a gente vai fazer ponto de virada. Não vai ser só uma coisa que vai linear até o final. Não, tem os negócios e te bota numa expectativa e puxa o tapete uma hora. Constrói, acho que ele... Enfim, eu não sei se... Desenvolvimento de personagens eu achei bom. É, é bom, muito bom. É incrível, né? Ele é... Como se diz? Ele foca onde tem que focar. Ele é meio compacto, né? Ele foca onde tem que focar. Ele não dá atenção à toa. É, às vezes ele não desenvolve um personagem à toa. Não tem alguém que aparece só pra encher o outro. Também não é uma coisa maniqueistona, preto e branco. Tipo, são pessoas ali. Até o parceiro dela, o mano que ela expulsa... É. Você vê que às vezes ele é meio merda, mas ele é um cara que tem suas paixões, suas convicções e tal. Ele é um maluco meio... São incompatíveis, né? Sim, ele não é nada... É aquela cena que ele... Né? Ele parecia que ele estupra ela. Quando ela dá um chega pra lá, quando ela joga ele na cama, ele vai embora. Ele existe. Sim, ele é meio um babacão, né? Não é assim, não é nada... Mas é, não é caricato. Tem que negócio que você falou, legal. Não, não é caricato. É, tipo, ela jogou a TV dele pra fora da casa e falou, tá, beleza. E é interessante pra situar ela na história. A existência desse personagem situa ela de uma forma muito positiva na história. Porque seria muito fácil pra um filme desse que tem uma pessoa que é, vamos dizer assim, feia, né? Porque não é feia porque ela não é humana. Então, tipo assim, quebra qualquer parâmetro que a gente possa... É que nem a gente fala, o cachorro é feio. Mas assim, ela não é um feio implausível. Ela chama atenção, mas, tipo... Alguém poderia ter essa aparência e você não ia falar, você não ia fazer... Quero dizer que, tipo, seria muito fácil eles fazerem ela ser, tipo... Ah, porque não. Sou top model aqui no Elástico, vai dar dislike se eu ensino mais. Vai ser muito fácil eles fazerem ela ser, tipo, uma reclusa que ninguém quer falar. Mas não, ela tem um relacionamento. Ela é funcional, ela tem um trabalho bom. Ela é boa no trabalho dela. Ela é empática, ela é simpática também. Não tem cenas de pessoas, assim, olhando pra ela com os girizos, mas é pouca uma chance. Mas é o que acontece. É o que acontece com pessoas tidas como feias, assim. Retrata a realidade. E apesar de não ficar claro qual é o relacionamento que ela tem com esse cara, eles têm um relacionamento. A gente não sabe qual é. Tem. O cara tenta transar com ela uma hora, ela não quer... Não, eles jantam juntos, conversam sobre a vida. Ela elege não matar ele quando ela expulsa ele da casa. É, então assim, ela... Isso faz... Isso acho que incomoda mais ela em não pertencer do que eles fazerem algo covarde, assim, o roteirista, o diretor, não sei quem são essas pessoas. Aham. E fazerem, ah, tá, as pessoas vão com um pitchfork. É, retratar a humanidade como um... Ela tá ali encaixada na sociedade. Uma caricata e fatalista. Não, então isso é bem legal. É, e até o final, eu tava um pouco até ansioso, com medo, meio dela ser super persuadida pelo cara e virar, se radicalizar contra humanos. Mas ela... Não, mas mostrou uma dimensão realista. É que o cara também faz algo que é terrível, né? Tipo assim, não é como se ele estivesse matando os estupradores, tá? Ajudando os estupradores. É, facilitando a vida dos estupradores. É bem difícil qualquer um comprar a ideia dele. É, e eu acho que eles poderiam ter tomado esse rumo de, tipo, ah, humanos só fazem toda a punição é pouca, assim. Se ela tivesse sido essa pessoa que você propôs, que as pessoas chegam na casa dela com pitchfork e querem queimar ela e acham ela uma aberração, talvez ela comprasse essa ideia, tipo, ah, humanos não prestam. Mas ela é uma pessoa inserida na sociedade humana, vive como uma policial na sociedade humana, é uma humana claramente diferente do resto, mas que não tem tantas negatividades que vêm da sociedade pra ela. Sim, sim. E eu acho que por isso, por estar inserida na sociedade de uma forma ok, ela não consegue comprar a ideia do cara. E o cara não, o cara foi abusado de criança, sofreu maus tratos. É muito o Magneto e Xavier, cara. É, ele não é um humano, assim, eu não considero. Eu entendi o lado dele no sentido de empatia. Não, eu acho ele um cara, tipo, super relacionável. Ele não é, tipo, um vilão. Ele não vê o humano como a mesma espécie, separou. É, é assim como humanos não veem outros animais como a mesma espécie, né? É, tipo, Magneto. Como fudendo pro bebê você abusar do seu bebê? Poisonando, né? Não importa com isso. Entendeu? Tipo assim, é. Não é dos meus. Tirado de contexto, uma edição dessa foi o famoso. Sanges is cancelled. Mas, gente, vamos pros números, porque a gente faz lá, vamos pras latas. Pras latas? Vamos pras números que a gente falou bem, eu acho, sobre o filme. Começar por atuações e credibilidades das ações de personagens. Achei as atuações excelentes. Eu posso ter perdido algumas nuances por não ser fluente em sueco. Eu só consigo me virar, sabe? Como vocês dois também. A mulher... É, porque sueco tem nove conjugações, né? É, eu só sei oito delas. A nona eu ainda tô... O Herman tem um livro livre, que é um dia nórdica. Ele sabe muito sobre isso. Ele leu antes. Escandinaves e... A mulher... A Eva... Alguma coisa. Eva Melander. Melander. Muito boa, assim. Conseguiu fazer essa coisa, tipo, uma pessoa que tem instintos feraiz, mas que foi socializada. E é... Tá tangendo entre o normal e o insólito, assim. Acho que ela é perfeita. O cara é bom também, tipo... Ele não é só uma criatura bizarra. Às vezes ele é... Ele é... É... Carismático, exatamente. Todo mundo ali... Mas ele é creepy o tempo inteiro. É, creepy, mas creepy sem ser vulgar. É, a cena dele, a cena dele que a gente falou do... Que ela faz a inspeção, né? Que ela acha que tem algo errado com ele. Aí vem um cara e vai fazer a inspeção, tipo, né? Um policial vai revistar ele. Revistar ele intimamente. E o cara fala, não, ele é uma mulher, sei o que. Aí ficou preciso. É. Tem uma vagina. Até porque, né? Uma mulher que teria que fazer. O policial fica claramente constrangido de ter feito aquilo, né? É, e tipo assim... Isso já dá uma parada que você fica, pô, né? Coitado, entretanto. Aí, o vôo leva na boa também, é. Não se importa com isso. Mas é, achei... Em relação às situações, achei... Top. E... Nota. E os personagens também, tipo... É isso aí. É uns 4 de 5. 4 de 5? Tá, eu vou... I'll do you one up. Vou dar uns 8,8 de... De 5. De 10. Eu achei... Infalível, assim. Minimalista e eficiente. É, eu daria, assim, tipo... Uns 6 de 7. 6 de 7. 6 de 7. Justíssimo. Segundo critério. Violência e efeitos especiais. Não tem muita violência, mas eu achei os efeitos... Tem muitos efeitos. ...primorosos, porque é tudo prático, né? Tem um feto ali que eu sei que não é uma criança ali, que é aquele feto de barro. É, o feto de barro, ele é... Ele é, com certeza, um... Um látex da porra, animatrônica. Animatrônica, é. Muito bem feito. Muito bem feito. A maquiagem, né? Não tem que, assim... É uma maquiagem muito boa. Não, até aparecer o Vora e mostrar que, tipo, tem mais de um troll, eu pensei que aquela mulher tinha aquela cara e eles pegavam a pessoa. Eu pensei. O real. Eu também. Eu também. Assim como... Pô, você já viu Under the Skin? Assim, talvez alguma... Tem aquele cara e ele é aquele cara. Talvez não tivesse alguma maquiagem realçando alguma coisa, mas nada é tão exagerado quanto de fato era. É muito contido. É, é porque a gente vê a foto dela. A gente pesquisou essa atriz. É, e até quando a protuberância sai, eu achei bem feito, eu não achei tosco. É, eu não sei o Jai. É, e... Não, eu achei excelente nesse quesito. O bebê corrompido também. O máximo de violência que tem é o cara quando ele mata, só que é meio que off screen. É, você vê só o resultado, ele tá com o crânio meio fraturado. Eles sabem usar bem também. Esse eu vou dar um 9, assim. Eu achei top, assim. Bom, bom. Foi bem... É pouco, mas o que tem é... Por fim, sustos e terror psicológico. Sustos não é a proposta, né? Esse eu vou dar zero. Terror psicológico. Eu daria um NA. É, é, zero parece que é, tipo, uma falha, né? É, porque às vezes, assim, às vezes o filme não quer se propor. É, não, é. Não, acho que nem se propõe aí, de fato. É, eu acho que ele tem... O terror é completamente psicológico. Essa categoria, Max, tem que ser flexível. Tá, ela é flexível. Eu sei, eu não queria nem que tivesse, assim. Foi uma coisa que a gente concebeu lá no início, quando a gente começou a gravar no estúdio lá em Santa Tereza. Ah, que depois a gente passou... A gente gravou dois e aí acabou... E agora não... A gente chegou na minha casa depois. É. E aí eu... Eu teria que fazer um rebranding. É, pode ser, tipo, uma efetividade do que eles se propor a fazer. É, é. No filme você pode até, que nem o Erma falou, você pode mostrar... A atmosfera. A gente podia trocar, né? Por a atmosfera. É. É uma atmosfera... Proposta. Proposta. Olha só a proposta do canal mudando, falando sobre a proposta. Aí sim, eu teria uma nota alta. Proposta, eu acho que, pra mim, é 7 de 7. É isso. Ele se propõe a fazer e ele faz mais... 23 de 23,4, assim. Filme com personalidade. Filme que, cara... Dá 4 disso. 4 não, 4 e meio disso. É um filme, tipo, que dá o que falar, sabe? Eu gosto... Independente da gente ter se proposto a fazer um vídeo, é um filme sobre o qual eu queria conversar, assim. Porque ele não é só um filme jogado no hétero, assim. É um filme... A gente vai terminar o filme aqui, provavelmente. A gente vai continuar falando sobre isso. Exato, exato. Até porque... Eu entrei nesse filme, porque eu já tinha visto o trailer, mas eu não sabia que era o filme. Eu não tinha relacionado. Eu não sabia nada. Eu sabia a foto dos dois trolls na água. Eu não sabia nada. Eu sabia que o Marcos ia trazer um filme. Aí, quando eu vi a mulher, eu descobri que era esse filme. Então, eu tava muito disposto a não gostar desse filme. No sentido de, tipo, ah, cara, é um filme sueco. Eu vou falar sobre uma coisa. Uma crítica social. Vai ser uma parada muito chata. Eu não conheço nada do cinema sueco. Então, foi puro preconceito. E não, ele impressionou. Tipo assim, no sentido de, tipo... Eles não se preocuparam só com a crítica social. Contaram uma história. Tem muita crítica social. Não é esse o negócio. Mas eles se preocuparam com o storytelling, com a narrativa. Só de como passar isso. De, tipo, não perder tempo a fazer um cena dela. Ficando 30 minutos na natureza. Essas paradas muito experimentais, assim. Foi, tipo... Eu acho que, assim, ele tem o Elementor House. Mas ele foi feito pra alguém que gosta de terror. A pessoa sabe que quem gosta de terror gosta de umas coisas, às vezes, um pouco objetivas. Assim, né? Sim, sim. E... Então eu me surpreendi positivamente. Um belo filme. Tem no Pirate Bay. Digo, deve ter no serviço de streaming que você assiste. Deve ter na Blockbuster mais perto de você. É, exato. No cinema, provavelmente não vai ter. Vejam e caras que determinam o circuito comercial do cinema. Não farei que nem um bêbado agora. Talvez porque eu esteja. Porra, eu quero fazer um vídeo sobre o Mar, mano. Eu quero fazer um vídeo do filme da Octavia Spencer, que passou trailer em todas as sessões de cinema que eu fui. E aí só tem sessão a Barra e Guadalupe, tá ligado? Faz uma sessão assim. Nada contra a Barra e Guadalupe. Não, mas faz uma sessão na Zona Sul que eu dou o meu jeito, tá ligado? Sem ser VIP, porque no Rio Sul tá 40, meia VIP no Kinoplex, tá ligado? Só tem meio de meio de mês mesmo. Você não precisa ver o Border no IMAX. Não, mas é a gente... Você que participa do circuito, que certamente não tá vendo esse canal... Um dos 154, um dos 154. Mas é isso. Gente, valeu. Vejam essa merda e tem mais filme pela frente. Talvez aqui, talvez na casa de Outrem, mas nunca mais na minha casa. Mentira, meus pais vão embora depois de um tempo. A gente vai voltar a fazer lá. É isso. Valeu, galera. Valeu.